Então pessoal, está precisando de comprar os seus maquinários para produzir feno na sua propriedade? A hora é agora, três máquinas aqui para produção de feno, tudo disponível para venda, beleza? Fica até na final do vídeo que eu vou mostrar para você todo o passo a passo, para você já garantir a sua compra, tá bom? Três maquinários, um conjunto completo para você estar fazendo feno na sua propriedade e estar gerando receita, beleza? Essas maquinárias, pessoal, é daqui da propriedade fazendo água fria, ouvindo os canaãs. A propriedade fica aqui próximo em Barra do Choça, Bahia, beleza? Então, para você adquirir, vou estar deixando o telefone para contato aqui na tela do vídeo. Já corre lá, já liga logo para o proprietário e já garante a sua máquina para produção de feno. Então pessoal, é isso aí, olha que maravilha, vamos começar primeiro com a cegadeira, né? Está aqui a cegadeira disponível para venda, né? Marca Nogueira, bem conservada, semi-nova. Observa para você ver essa cegadeira aqui que corta a área de feno, né? Na sua propriedade aí, disponível para venda. Está aqui o ansinho, né? O ansinho aqui, a cegadeira corta e o ansinho já vai espalhando para hidratar a área de feno. E o próprio ansinho aqui, pessoal, só regular aqui atrás, ele já faz a leira para a enfadadeira pegar, né? Depois do feno hidratado. Observa para você ver que maravilha. Tudo disponível para venda. Tudo marca Nogueira, beleza? Tudo marca boa aí, tudo conservado, semi-nova. Todas as máquinas, né? Agora paramos para o terceiro. A terceira máquina aqui que é a enfadadeira. Top, 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 né? Observa essa enfadadeira para você ver como é que está toda conservada. É uma máquina aí de primeira categoria, né? E essa enfadadeira, pessoal, enfarda sem fardo de feno por hora, beleza? Observa que maravilha. Aqui ela colhe o feno tudo por aqui, né? O feno quando estiver cortado já hidratado. Ela pega por aqui e já leva, já cai os fardinhos marrados na área de feno aí, né? Observa para você ver, já para garantir a sua compra, tá bom? Observa todo esse passo a passo. Já vai deixando aquele like aí no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para não perder os próximos. Observa que no fundo, né? A enfadadeira também é a marca Nogueira. Tudo marca boa, tudo conservado aí, os três maquinários. Já para você garantir a sua compra, tá bom? Então, eu não vou falar o valor definitivo para você de cada maquinário desse. Porque você vai negociar diretamente com o proprietário, beleza? E observa para você ver que maravilha. E você está gerando receita com feno na sua propriedade, tá bom? Olha que top aí, né? Então, pessoal, é isso aí. Já liga logo para o proprietário, né? Já garante a sua máquina para a produção de feno na sua propriedade, tá bom? Olha, observa que maravilha aí. Todos os três maquinários, né? Tudo disponível para venda, beleza? Se você gostou desse vídeo de hoje, vai deixando aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para não perder os próximos. Sempre estou postando vídeo novo aí no nosso canal. Para você no dia a dia, beleza? É nóis e tamo junto. Tchau. Tchau.